Portugal vence a Alemanha, 8 para Portugal e a Alemanha que se salvou com o Moller Figo e ponto de Portugal! 9 para Portugal, 7 para a Alemanha Portugal é o Domingos e o Luiz Figo e a Alemanha com Efemerk e Moller 9 para Portugal, 7 para a Alemanha Domingos, a Alemanha está sem Portugal, Domingos salvou o Luiz Figo Moller, Figo salva! Lá vai Efemerk, Domingos Efemerk Efemerk E ponto da Alemanha O Efemerk foi lá e finalizou Acertando, 9 para Portugal, 8 para a Alemanha Portugal, 9 para a Alemanha, 8 para a Alemanha Vem, vem jogar Não vai vender o jogo fácil Os portugueses Os portugueses Os portugueses Os portugueses vão vencendo Os lusitanos vão vencendo e vão enfrentar a Holanda A Alemanha A Alemanha não desiste O jogo, esse jogo está muito bom São 10 a 8 Luiz Figo Luiz Figo vai cobrar a bola portuguesa A Alemanha Alemanha Com o Moller Bola da Alemanha 10 para Portugal, 9 para a Alemanha Vocês estão torcendo para Portugal ou para a Alemanha? Portugal e Alemanha 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 O Feliciário ainda gostou Romeu, Feliciário Romeu, Feliciário Pô, o Vieira vai Botou o turbante e virou o... Pô, o Cigano Igor Romeu, o Cigano Igor 10 a 9 11 a 9 Portugal na frente Itália vai enfrentar a França Quem vencer esse jogo enfrenta a Holanda Os portugueses Os portugueses vão vencendo 11 a 9 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 Já vai a Alemanha Figo É ponto da Alemanha É ponto da Alemanha 11 a 10 Esse jogo é o seguinte Aquele que caprichar bem E não errar Vai ganhar Porque os dois times estão Podemos assim no limite Estão numa excelente atuação os dois times Essa é a Embraer que faz a cobrança Figo Domingo e salva Figo Figo Não pegou bem Empatou a Alemanha 11 a 11 Empatou a Alemanha A Alemanha vibra muito Nem parecem alemães 11 a 11 Esse time da Alemanha é perigoso Domingos Domingos Moller joga no Heffenberg E jogou errado Ponto de Portugal Portugal na frente de novo Os portugueses estão na frente Os lusitanos vencem por 12 a 11 A torcida A colônia lusitana Casa da Vila da Feira 2 e 1 2 e 1 Os portugueses de Vila Isabel Estão lendo a partida no canal Gavião Fantástico Ponto de Portugal Portugal aumenta a vantagem 13 para Portugal 11 para a Alemanha Esse jogo é fortes emoções Os portugueses e os germânicos Estão Cuidado Olha o jogo Olha o jogo Portugal e Alemanha Alemanha tetracampeã do mundo Portugal campeão europeu Oi Mais um ponto de Portugal 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 14 e Alemanha 11 A Alemanha sentiu Os alemães estão cansados Portugal está aproveitando Portugal está aproveitando Portugal está aproveitando E não quer saber mais a bola da Alemanha É se o Figo errou de graça O Figo acabou errando de graça Alemanha 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 Pode encostar de novo Pode encostar de novo Tem dois Andreas Moller Vai fazer a cobrança para o time da Alemanha Domingos Luiz Figo Effenberg Ponto de Portugal Portugal 15 Alemanha 12 Portugal tem 3 de vantagem Portugal Está mais perto da vitória do momento Os portugueses vencem Alemanha Errou Portugal 16 Alemanha 12 Portugal Na gravação 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 Gravado Mas depois vai estar no Youtube Portugal 16 Alemanha 12 Effenberg Moller Domingos Figo Domingos Figo Figo Moller Figo Domingos Figo Moller Figo Domingos Moller Effenberg Moller Ponto de Portugal Ponto de Portugal Dezoito Dezoito Portugal Doze Alemanha Alemanha brigou 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 Mas no final Portugal se garantiu Vitória portuguesa com certeza Vamos pro break daqui a pouco tem mais hein Tchau